Muitos turistas escolheram o litoral do Paraná como destino e vieram principalmente às praias para comemorar a passagem de ano. Com a virada ontem, as estradas do litoral registraram um grande movimento de retorno. Para muitos, as férias chegaram ao fim. Ou após a passagem de 2023 para 2024, é hora de voltar ao trabalho e à rotina. Consequentemente, o litoral encontra-se com suas estradas cheias. No primeiro dia do ano novo, esta foi a realidade da PR-407, estrada que dá acesso à Pontal do Paraná. No primeiro dia de 2024, aqui na PR-407, a lentidão iniciava já em Praia de Leste e seguia até o posto da Polícia Rodoviária. A partir daqui, o trânsito ganhava uma fluidez. Apesar disso, esta é a tendência dos próximos dias. Afinal, é o momento de volta de muitos do período de feriado. E o movimento, de fato, deve ser grande. Um balanço divulgado pela Polícia Militar do Paraná aponta que, durante o Réveillon, Guaratuba teve uma estimativa de público superior a 500 mil pessoas. Matinhos, mais de 200 mil. E, com tal do Paraná, mais de 150 mil. Neste mesmo documento, a PM informou que, até o próximo dia 3, o horário de pico deve ser concentrado entre as 2 da tarde até as 8 da noite. Durante os últimos dias, o litoral registrou algumas ocorrências. Somente no dia 31, foram 15 acidentes na Serra do Mar. Além de infrações, relacionadas principalmente à falta do uso de capacete, cinto de segurança, cadeirinha, velocidade e ultrapassagem. A Polícia Rodoviária recomenda a paciência ao pegar estrada, conferência do veículo, documentos e a responsabilidade com as leis de trânsito. Muito bem, está aí mais uma informação importante para você.